A Lina esteve a ver um jogo de futebol americano. A equipa que ela esteve a apoiar ganhou 6 jardas numa só jogada. Depois perdeu 8 jardas na jogada seguinte. Perderam ainda 2 jardas na jogada a seguir. A Lina quer saber a posição da sua equipa após as 3 jogadas. E perguntam-nos, qual das seguintes equações corresponde à situação acima? Então, eles começaram por ganhar 6 jardas, portanto ficaram com 6 jardas, depois perderam 8 jardas, ou seja, subtraíram 8 jardas. E depois ainda subtraíram mais 2 jardas. Reparem, aqui tem 6 menos 8. Faz sentido, eles na segunda jogada perderam 8 jardas, mas depois somam 2 jardas. Não, esta possibilidade aqui não faz sentido. Então, temos 6 aqui, depois somamos com menos 8. Faz sentido, porque eles perderam 8 jardas na segunda jogada. E depois somamos de novo menos 2. Reparem que isto aqui é a mesma coisa que dizer 6 menos 8 menos 2. Então, esta é claramente a resposta correta. Vamos fazer mais um. Dizem-nos que o Eddie e o Fran estão a praticar mergulho. O Eddie está a 35 metros abaixo do nível de água. E o Fran está a 8 metros diretamente acima dele. E depois dizem-nos a seguinte. Igualdade descreve esta situação. Temos menos 35, portanto estes 35 devem ser o número de metros abaixo do nível de água que está o Eddie. Reparem que tem menos, porque está abaixo do nível de água. Faz sentido. Portanto, estão aqui a considerar que quando ele está dentro de água, está, digamos, a uma profundidade de menos qualquer coisa metros. Portanto, ele está a menos 35 metros e depois o Fran está a 8 metros acima dele. Portanto, mais 8. Isto vai dar menos 27 menos 35 mais 8. Portanto, temos menos 35. Adicionamos 8 e ficamos com menos 27. E, portanto, este menos 27, no fundo, vai ser a profundidade do Fran. E, portanto, esta aqui vai ser a profundidade do Fran. Depois perguntam-nos, o que é que o menos 27 nos diz? Bom, nós já vimos. Seleciona todas as que se aplicam. O Fran está a 27 metros abaixo do nível de água. Sim, é verdade. Este menos 27, o menos quer dizer que ele está abaixo do nível de água. E o 27 quer dizer que ele está a 27 metros abaixo do nível de água. Esta aqui é verdadeira. Depois, a posição do Fran relativa ao nível de água é de menos 27 metros. Sim, faz sentido. É uma forma, talvez, um pouco mais estranha dizer que ele está a 27 metros de profundidade. Mas dizer que a posição do Fran relativamente ao nível de água é menos 27 metros, quer dizer que ele está abaixo do nível de água e está a 27 metros abaixo do nível de água. Portanto, esta aqui também é verdade. Então, neste caso, há aqui duas afirmações que são verdadeiras. Muito bem, vamos fazer mais um. Dizem-nos que a cave do Fred está inundada. O piso da cave está a 3,4 metros abaixo do resto do chão. A altura da água é de 1,2 metros. A seguinte igualdade descreve esta situação. Temos menos 3,4. Em relação ao resto do chão, a cave fica mais baixa. Portanto, faz sentido que esteja aqui um número negativo. Depois, temos 1,2 metros de água acima do piso da cave. E isto vai dar, reparem, menos 3,4 mais 1,2 vai dar menos 2,2. Faz sentido. Então, este menos 2,2, no fundo, é a distância da água ao resto do chão. No fundo, é isso. Então, o que é que o menos 2,2 nos diz? Seleciona todas as que se aplicam. O topo da água está a 2,2 metros abaixo do resto do chão. Sim, faz todo sentido. Foi o que nós acabámos de ver. Portanto, o resto do chão está, digamos, a altitude zero. Depois está o piso da cave, que está a menos 3,4. A seguir, aparece 1,2 metros de água. E depois, nós estamos exatamente... Este menos 2,2 diz-nos a que distância é que a água, o topo da água, no fundo, está do resto do chão. E, claro, o número negativo indica-nos que ela está abaixo do resto do chão. Portanto, isto faz sentido. De facto, o topo da água está a 2,2 metros abaixo do resto do chão. Depois dizem-nos, a água tem uma profundidade de 2,2 metros. Não, isto não é o caso. Reparem que está aqui claramente dito que a água tem a 1,2 metros de altura. Ou seja, tem uma profundidade de 1,2 metros. Não é, de facto, 2,2. Esta aqui não está correta. E pronto, espero que tenham gostado destes exemplos. Tchau. Obrigado.